E aí, beleza? No ano de 895 no Atlântico Norte, o rei Aurvandil e seu irmão bastardo Fjolnir retornam ao reino com baús cheios de riquezas após suas conquistas no exterior. Aurvandil se reencontra com sua esposa Gudrun e seu filho Amlet, que recebe de presente um colar especial que Aurvandil pegou de um príncipe que ele matou. Fjolnir também se reúne com seu filho pequeno, Torir, mas seu humor muda quando o bobo da corte, Reimir, zomba dele durante o banquete. Depois do banquete, Aurvandil passa um tempo com Gudrun e mostra a ela onde foi ferido. Gudrun fica preocupada, mas Aurvandil diz que ficará bem por enquanto, pois não pretende morrer como um inválido, mas sim com honra em combate. No entanto, ele admite que deve preparar Amlet para o pior caso algo aconteça. Mais tarde naquela noite, Aurvandil leva Amlet ao templo para que o garoto passe por uma cerimônia espiritual e se torne oficialmente um homem, tudo sob a supervisão de Reimir. Pai e filho canalizam seus lobos interiores e Amlet é abençoado com o conhecimento da tribo, jurando viver com honra e vingar seu pai, caso ele caia nas mãos dos inimigos. A bebida que Reimir dá a Amlet faz com que ele veja uma série de alucinações. E ao tocar o ferimento do pai, Amlet presencia toda a árvore genealógica da família. Os dois deixam o templo ao amanhecer e são emboscados por um grupo de guerreiros mascarados a cavalo. Amlet quer ajudar, mas Aurvandil o manda fugir. O garoto se esconde atrás de uma pedra e assiste ao seu pai ser atingido por várias flechas. O líder do grupo tira a máscara e revela ser Fjornir, que então mata seu irmão para tomar seu lugar como rei. Depois disso, ele manda seus soldados procurarem Amlet, que foge para dentro da floresta. De repente, ele é encontrado por Fjornir, mas Amlet consegue cortar o nariz dele com uma faca antes de empurrá-lo e escapar. Pouco depois, Amlet chega de volta à sua aldeia, onde os soldados estão matando todos que ainda apoiam Aurvandil. Fjornir está sequestrando uma Gudrun que grita por socorro. Fjornir, com vergonha de admitir que foi derrotado por uma criança, diz a Fjornir que Amlet está morto e que seu corpo foi jogado ao mar. Tendo visto o suficiente, Amlet vai até a costa e rouba um barco, jurando um dia vingar seu pai e salvar sua mãe. Muitos anos se passam e agora, já adulto, Amlet vive na terra dos Rus, como um berserker com uma tribo de vikings. Ele deixou sua vida de príncipe para se tornar um guerreiro temido. Ele ajuda seu grupo a invadir aldeias, matar os soldados, reivindicar as mulheres e capturar os jovens para serem vendidos como escravos. Após a bem-sucedida invasão de Gardarik, Amlet deixa as comemorações de lado para dar uma caminhada e encontra um templo com uma vidente dentro. Essa vidente lembra Amlet de seu juramento de vingança e prevê que ele será vitorioso, mas para isso acontecer, ele deve ir para a terra do norte, onde Fjornir reside atualmente. Ele também deve seguir uma raposa em busca de uma espada destinada a combinar com sua fúria. A vidente desaparece após esclarecer que está apenas ajudando porque o caminho de Amlet está entrelaçado com o de uma rainha virgem. Na manhã seguinte, Amlet ouve que os escravos capturados serão enviados para a Islândia para trabalhar para Fjornir e aproveita a oportunidade para reunir informações sobre seu tio. Ele descobre que Fjornir fugiu para uma área remota com sua família depois que o rei da Noruega tomou seu reino, ou seja, ele matou seu irmão por nada. Nesse momento, Amlet vê um corvo e lembrando-se de que seu pai costumava ser chamado de rei corvo, ele toma isso como um sinal. Elaborar um plano é fácil, Amlet corta seu cabelo, esconde o colar, rouba algumas roupas diferentes de um corpo e marca seu peito com o símbolo de escravo antes de se infiltrar no navio que levará os escravos para a Islândia. Lá, ele conhece Olga, que afirma ser uma feiticeira. Ela sabe que Amlet é, na verdade, um nórdico, mas ainda assim o trata com gentileza, até o confortando quando, à noite, seus sonhos são assombrados por visões do passado, do futuro e da própria Olga. O navio é sacudido por uma tempestade no caminho, mas o grupo consegue chegar em segurança à Islândia. Eles são recebidos na costa por Finir, que coloca todos os escravos em correntes e os leva até a fazenda de Fjölnir. Fjölnir vive lá com um agora adulto Torir e seu segundo filho, o jovem Gunnar. Fjölnir não fica impressionado com a aparência fraca dos escravos e quer mandá-los embora. Então Amlet bate no homem ao lado para mostrar sua força e se apresenta com um nome falso. Fjölnir decide mantê-lo e também escolhe dois homens para os campos e algumas servas para sua esposa, demonstrando particular interesse por Olga. Na sua primeira noite na fazenda, Amlet sai escondido para tentar roubar uma faca. No entanto, ele se distrai ao ver uma raposa no campo, exatamente como a vidente tinha previsto, o que significa que ele está no caminho certo. No dia seguinte, Amlet finge que está se adaptando à vida de escravo e trabalha duro, o que lhe dá a oportunidade de entrar na casa de Fjölnir e fazer uma descoberta chocante. Gudrun está lá viva e bem. Ela foi a responsável por dar à luz Gunnar como a nova esposa de Fjölnir. Mais tarde, Olga vai ver se Amlet conseguiu alguma informação. Quando os soldados a veem fora de seu posto, eles vêm para levá-la embora. Pouco antes de chegarem, Olga pede a Amlet que a procure se ele algum dia a perder. Quando a noite cai, Amlet segue a raposa e encontra um feiticeiro dentro de uma caverna. Esse homem reconhece imediatamente Amlet e mostra que guardou a cabeça de Heimer desde que Fjölnir o matou. Através de um ritual especial, o feiticeiro invoca o espírito de Heimer e faz a cabeça falar diretamente na mente de Amlet. Ele conta a história da lendária espada Draugr, que só pode ser desembainhada durante a noite. Para encontrá-la, Amlet deve visitar o dono da espada, o morador do túmulo, e confiar no luar. O feiticeiro também oferece a Amlet uma última profecia. Um dia ele terá que escolher entre a bondade por sua família ou o ódio por seus inimigos. Em seguida, Amlet entra em um túmulo e encontra o corpo do morador sentado com a espada em seu colo. Assim que tenta pegar a espada, o morador desperta e começa a atacá-lo. Amlet precisa se defender com qualquer coisa que encontra ao seu redor. Quando o morador caminha sob o feixe de luar que entra pela entrada do túmulo, Amlet se lembra das palavras do feiticeiro e empurra o corpo para debaixo da luz. O morador congela, dando a Amlet a chance de matá-lo. Mas assim que ele se vira, Amlet se encontra de volta ao começo, em frente ao homem sentado. Desta vez, quando tenta pegar a espada, ele a retira sem problemas. Amlet retorna à fazenda e é visto pelo cachorro de Fjölnir, que começa a latir. Para fazê-lo parar, Amlet rosna para ele, fazendo Fjölnir ignorar o latido como algo sem importância e não perceber Amlet. Em seguida, Fjölnir vai atrás de Olga para passar a noite com ela, mas Olga mostra que está em seu período, o que significa que não está disponível. Ela também tenta atacar Fjölnir, mas ele facilmente a empurra para o lado e ordena que a governanta ensine Olga a se comportar antes de sair. Amlet vê tudo isso de seu esconderijo e pensa que é o momento perfeito para atacar. Porém, o sol está nascendo e ele não pode desembanhar a espada, então a esconde até que o momento certo chegue. No dia seguinte, Amlet conta a Olga sobre a espada, e ela concorda em ajudar porque também quer sua liberdade. Ela tem acesso à cozinha, mas Amlet faz questão de esclarecer algo, ele pretende resgatar sua mãe também. Para ele, Gudrun é apenas mais uma vítima e finge seguir os desejos de Fjölnir para garantir sua segurança e a de Gunnar. Depois disso, Fjölnir leva sua família e alguns escravos escolhidos para se encontrarem com o chefe e seu povo para uma partida de K'nath Laker. O jogo consiste em duas equipes de cinco guerreiros que lutam por uma bola para marcar pontos, e matar é permitido. Amlet é escolhido para o time de Fjölnir e se vê em um esporte brutal, onde pouco a pouco cada jogador morre. Perto do final, só restam Amlet e um oponente muito grande. O time de Fjölnir está perdendo, o que deixa Gunnar furioso, então ele tenta roubar a bola para marcar, mas é atacado pelo jogador adversário. Gunnar é derrubado, mas antes de ser morto, Amlet o defende e mata o oponente. Mais tarde, durante as comemorações, Torir se aproxima de Amlet para parabenizá-lo por sua lealdade e bravura. Como recompensa, Amlet terá privilégios na fazenda. Ele trabalhará menos, comandará os outros escravos e poderá escolher uma mulher para si. Torir diz que ele pode até escolher Olga, pois Fjölnir desistiu dela e de sua atitude. Amlet não pensa duas vezes e procura Olga, levando-a para o fundo da floresta, para que possam ficar juntos sem ninguém ver. Depois de terminarem, Olga usa suas habilidades para conversar com a Mãe Terra e pedir sua proteção. Eles também encontram alguns cogumelos especiais que os ajudarão em seu plano de vingança, que finalmente começará quando voltarem para a fazenda. No dia seguinte, tudo parece normal, mas quando a noite cai, Amlet embosca dois dos companheiros de Gunnar e os mata. Com as partes dos corpos, ele cria uma forma de centauro e a deixa para ser encontrada pelos líderes na manhã seguinte. Gunnar fica, obviamente, furioso ao ver aquilo e jura vingança contra os cristãos, acreditando que foram eles que fizeram isso, mas Fjölnir desconfia. A sacerdotisa da fazenda examina os corpos e informa a todos que as feridas não são deste mundo. Quem quer que tenha feito isso está faminto por mais e atacará novamente. Mais tarde à noite, enquanto a sacerdotisa prepara uma garota para ser sacrificada aos deuses em busca de proteção, Amlet provoca todos os animais da área, fazendo-os latir e uivar. Isso deixa o cachorro de Fjölnir louco, fazendo-o atacar seu dono, forçando Fjölnir a matá-lo em legítima defesa. Enquanto todos estão distraídos pelos animais, Amlet entra no templo, liberta a garota, amarra a sacerdotisa e mata o sacerdote antes de enforcá-lo no altar. No dia seguinte, enquanto Amlet secretamente adiciona os cogumelos ao ensopado, os escravos homens recebem uma nova tarefa, proteger a fazenda de qualquer ataque iminente. À noite, os homens de Fjölnir começam a alucinar o que os faz atacar uns aos outros ou até a si mesmos. Depois de conversar com Olga para combinar um ponto de encontro ao amanhecer, Amlet se esgueira para dentro da casa principal e surpreende sua mãe ao revelar sua identidade. Gudrun fica orgulhosa de vê-lo vivo, mas tem notícias chocantes para ele. Ela não precisa ser resgatada. A Urvandil havia mentido para Amlet quando contou histórias sobre seu romance com Gudrun. Na verdade, ela havia sido uma escrava que o rei tomou à força. Ela nunca o amou ou lamentou por ele e, na verdade, foi ela quem pediu a Fjölnir para matá-lo. No dia da traição, ela não estava gritando, estava rindo feliz, porque finalmente estava com o homem que realmente queria. Amlet começa a pensar em matar Gudrun também, mas ela o lembra de que ele é um homem cheio de amor por sua mãe e seu irmão. Se ele matar Fjölnir e Torir, Gudrun aceitaria Amlet como seu novo rei e eles poderiam governar juntos. Ela vai tão longe a ponto de beijar o próprio filho, mas Amlet não cai na armadilha e a deixa para trás, indo encontrar Torir, a quem mata em sua cama. Depois, ele se encontra com Olga e lhe diz que vai se esconder nas colinas, pois Gudrun agora sabe sua identidade e ele não pode mais fingir ser um escravo. Eles decidem que vão terminar o plano no dia seguinte. De manhã, Fjölnir, tomado pela dor, encontra o corpo de Torir sem o coração e Gudrun diz que foi Amlet quem fez isso. Fjölnir decide começar a matar escravos para fazê-los confessar o que sabem, mas quando está prestes a matar Olga, Amlet se revela para impedi-lo. Ele está usando novamente seu colar de príncipe e, após dizer seu nome verdadeiro, mostra que tem o coração de Torir. Fjölnir envia seus homens atrás dele e Amlet luta com eles para dar tempo para Olga escapar. Depois, permite ser capturado. Pensando que venceu, Fjölnir recupera o coração, mas Amlet revela que, na verdade, pertence ao cachorro. Furioso, Fjölnir enforca Amlet no celeiro e o espanca para fazê-lo confessar onde está o coração de Torir. Mas Amlet se recusa a falar. Fjölnir precisa sair para o funeral de Torir, mas promete voltar para terminar as coisas. Ao sair, um dos homens deixa cair a espada de Amlet, achando que ela é inútil, pois não pode ser desembainhada. Assim que todos se vão, um grupo de corvos aparece com uma figura encapuzada e libertam Amlet. As pessoas da fazenda dão a Torir um funeral cerimonial e Gunnar é declarado o único herdeiro do trono. Depois, eles voltam ao celeiro para matar Amlet, mas quando chegam lá, ele já desapareceu. Enquanto isso, Amlet se encontra em um cavalo, montado por uma valquíria que está o levando para Valhalla, mas de repente ele acorda e percebe que foi Olga quem o salvou. O fato de ela ter voltado por ele deve ser um sinal do destino, inspirando Amlet a fugir com ela. Ele tem parentes nas Ilhas Órcades, então eles poderiam encontrar passagem para lá. Depois de um dia cavalgando, o casal encontra um barco e é aceito a bordo. Amlet nota que Olga tem uma cicatriz no pescoço, deixada por Fjolnir com uma faca, e decide beijá-la para confortá-la. Esse ato lhe dá uma visão da árvore genealógica novamente. Graças a isso, Amlet descobre que Olga está grávida de gêmeos, e um deles será o Rei Virgem da Profecia da Vidente. Isso deveria ser uma boa notícia, mas Amlet teme que seus filhos nunca estarão seguros enquanto Fjolnir estiver vivo. Lembrando-se de que teria que escolher entre bondade para sua família ou ódio por seus inimigos, Amlet decide escolher ambos. Ignorando os apelos de Olga, ele lhe dá seu colar de príncipe para garantir seu futuro e pula do navio. Enquanto Amlet nada de volta para a costa, Olga invoca os espíritos do vento para proteger a viagem do navio. Quando a noite cai, Amlet volta sorrateiramente para a fazenda e começa a matar todos os guerreiros, saboreando lentamente sua vingança ao acabar com Finry pelo que restou de seu nariz. Depois de libertar todas as mulheres, Amlet entra na casa principal e é atacado por Gudrun, que está empunhando uma espada que Fjolnir deixou para ela se proteger. No entanto, ela não tem nenhum treinamento de guerreira e é extremamente fácil para Amlet matá-la com uma espada no coração. Nesse momento, Gunnar aparece e pula nas costas de Amlet, apunhalando-o algumas vezes. Mas Amlet o sacode e rapidamente o mata também. Fjolnir aparece em seguida e ao pegar os corpos de sua família, ele pede para Amlet encontrá-lo nos portões de Hel, ou seja, na cratera do vulcão Hecla, para um duelo final. Sangrando muito pelos ferimentos, Amlet observa os escravos incendiarem a fazenda antes de partir para o vulcão. A caminho da cratera, Amlet encontra os corpos de Gudrun e Gunnar e então lhes dá sua bênção antes de finalmente se encontrar com Fjolnir. Ambos são guerreiros excepcionais e a batalha começa equilibrada. Mas como Amlet já está ferido, não demora muito para Fjolnir ganhar vantagem. No entanto, Amlet encontra força em sua raiva e depois de trocarem mais alguns golpes, ambos se matam ao mesmo tempo. Ao perder a consciência, Amlet tem uma visão de Olga com seus gêmeos antes de uma valquíria aparecer para levar sua alma pelos portões de Valhalla. Terminando assim, The Northman, filme de fantasia, ação e aventura de 2023. E eu espero você no próximo vídeo.